E agora, dança, dança, peço desculpa, vamos falar do espetáculo de dança contemporânea Matriz, com o Ricardo Freire e a Diana Feio. Olá, bem-vindos, tudo bem? Olá, bem-vindos. Então vá, vamos lá saber que história é esta deste espetáculo da Matriz. Em que é que consiste este espetáculo? Eu sei que é de dança, mas como é que vocês vão... Sei lá, como é que vocês vão atuar mesmo em palco? Qual é que é toda a história? Estás a fazer a minha pergunta? Estou a fazer isso mesmo. Boa tarde, primeiro. Boa tarde. A nossa companhia é um projeto que começámos há cerca, aproximadamente um ano, através de um convite feito pela Filipe Rodrigues, diretora da Escola de Dança Livre, convite feito a mim. E pronto, criámos este projeto Dell Works, que funciona como uma plataforma onde temos... Fomos tentar iniciar uma companhia de dança, não é? Temos a nossa estreia dia 23 de junho. Este sábado já? Sim, este sábado já, 23 e 24. No auditório de Sinhós, em Oeras, apareçam se puderem. Às nove e meia no sábado? Às nove e meia no sábado, 16 e 30 no domingo e 21 e 30. Isto surgiu, nós temos um grupo de meninas fantásticas que eram e são alunas da Escola de Dança Livre, do qual nós recrutámos algumas e criámos este projeto. Também temos bailarinos convidados, já profissionais, que já dançam há algum tempo. E temos... E o programa em si consiste... É um programa... Tudo a estrutura é profissional. As ninas que dançam para nós... Eu gosto de chamar-lhe minas, peço desculpa, mas gosto de chamar minas. Eu sou a alma. Porque elas têm aulas e simplesmente foram convidadas para fazer este projeto e aceitaram e estão lá todos os dias e trabalham de forma mais profissional possível. Mas pronto, fora isso, convidámos... Vamos ter um programa de uma noite. Uma primeira peça foi coreografada por mim. A segunda é pelo Bem-vindo Fonseca. E que peças são essas? Isso é que é a mídia. São peças de dança contemporânea. Mas como é que vocês... Como é que tu vais... Isto é, tu não vais para uma música, vais para todo um... Não, porque isto é assim. Um espetáculo é como vocês têm aqui. Vocês têm um alinhamento e que têm que percorrê-lo do início até o fim. Então contando-nos um pouquinho do vosso alinhamento. O que é curioso? A primeira peça... O espetáculo são mais ou menos duas horas com intervalo de 15 minutos. Nós temos a primeira peça, que foi uma peça coreografada por mim, que tem cerca de 17 minutos. Depois temos um duete, que vai ser dançado por mim e por outra bailarina, Ana Rocha Nené. Que tem um segundo caso, que vai ser dançado pela Luísa Dória e pelo Moisés. E depois temos o intervalo de 15 minutos. E temos um solo coreografado por mim, que era o Bruno Alves. E depois temos a Maqueba. Que não é o jogador da seleção. Que não é o jogador da seleção, não. Olha, isso era boa ideia. Imagina. O Bruno Alves a participar. Pois não sei. Olha, é uma proposta. E depois temos a última peça, que é a Maqueba, do Bem-vindo Fonseca. Ou seja, temos duas peças minhas e duas peças do Bem-vindo. A primeira peça, Dançam as Nossas Minas. A última peça, Dançam as Nossas Minas. E as duas peças do Maque, que são bailarinos convidados. Tu que pertences às meninas, não é? Tu é que tu és tão recrutada também. Como é que é esta honra de seres assim? Vocês estiveram na escola, não é? E foram convidadas para este projeto. No fundo, nós dançamos há imensos anos. Cada uma de nós tem honra como profissional correspondente. A dança é sempre uma atividade extracurricular. Mas foi sempre um pouco mais do que isso. Portanto, chegámos a um nível que... Ou há algum projeto que nos prende ainda a dançar-nos com muita convicção e muito amor. Ou então começámos a perder um bocado. E neste caso, o Felipa e o Ricardo... Vocês sentem diferença? Foram-nos a agarrar ali, num momento certo e conquistá-nos completamente. E vocês também provavelmente o conquistaram. Claramente. Vocês têm tipos de danças diferentes? Vocês sentem que, mesmo que se estejam a fazer a mesma coreografia, sentem que estão a fazer de forma diferente? Como se... Não, não sei. Estás a perguntar o quê? Dependendo da pessoa que trabalha... Sim, por exemplo, tu podes fazer exatamente a mesma coisa, mas tu tens maneiras diferentes de te exprimir. Como é óbvio, mas isso cada um, não é? Isso é personalidade, cada um. Isso é engraçado. Isso também vai do coreógrafo. O que nós estamos a fazer, por exemplo, a última peça é uma reposição. Ou seja, está tudo feito. Do início ao fim está tudo feito. Foi passado pelo coreógrafo às bailarinas. Ou seja, as bailarinas pegam e transformam da maneira que... Como elas quiserem. Como elas quiserem. Mas há um bocadinho menos de liberdade, por exemplo. A minha peça foi uma criação. Eu tenho mais liberdade, posso oferecer mais liberdade para elas aproveitar o melhor de cada uma. De cada uma, exato. Pois, por causa de todas elas são diferentes. Olha, obrigada por terem que vim cá. Sábado, já sabem, passem... Desculpa, o sítio... Auditório Unicinós, em Ueras. Ok. Às 21h, 21h30. 21h30. E pronto, passem lá para ver. Eu, se calhar, vou lá dar um salto, porque eu estou curiosa. Ah, bem-vinda. Maria, veis comigo? Maria! E aí, se calhar...